Música Rezemos uma oração por todas as vítimas de aborto. Juntos vamos rezar pelas vítimas e por aqueles que praticam o aborto. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe de Deus e da Igreja, Nossa Senhora de Guadalupe, pois tis escolhida pelo Pai e pelo Filho, através do Espírito Santo, sois a mulher vestida do sol, e dá a luz a Cristo, enquanto Satanás, o dragão vermelho, espera para devorar vorazmente o vosso Filho. Assim também Herodes procurou destruir o vosso Filho, o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, massacrou tantas crianças inocentes. O mesmo se faz hoje com o aborto, matando tantas crianças inocentes não nascidas, e explorando tantas mães em seu ataque contra a vida humana e contra a Igreja, que é o corpo de Cristo. Mãe dos inocentes, louvamos a Deus em vós, pelo dom que vos deu em vossa Imaculada Conceição, vossa remissão preventiva contra todo o pecado, vossa plenitude de graça, vossa maternidade divina e da Igreja, vossa perpétua virgindade e vossa assunção em corpo e alma ao céu. Ó cheia de graça, auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, pedimos-vos que protejei todas as mães dos nascitouros e os filhos que estão em seus ventres. Rogamos a vós para que, o vosso auxílio, termine o holocausto do aborto. Abrandai os corações para que a vida seja reverenciada. Oremos agora por intercessão da Virgem Maria. Ó Mãe Santíssima, rogamos o vosso doloroso e imaculado coração por todas as mães e todas as crianças não nascidas, para que possam viver em plenitude aqui na terra e pelo preciosíssimo sangue derramado por vosso Filho, que possa ter a vida eterna com Ele no céu. Rogamos igualmente ao vosso doloroso e imaculado coração por todos os abortistas, que os apoiam e apoiam o aborto, para que se convertam e aceite o vosso Filho Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Defendei-nos a todos na batalha contra Satanás e os espíritos malignos nesta treva atual. Desejamos que os inocentes, todas as crianças não nascidas e morreram sem batismo, sejam salvas. Pedimos-vos que alcanceis essa graça por elas, contrição, reconciliação e o perdão de Deus para seus pais e seus assassinos. Que seja revelado mais uma vez na história do mundo o poder do amor misericordioso de Jesus, que Ele ponha final ao mal, e Ele transforme as consciências. Que o vosso doloroso e imaculado coração revele a todos a luz da esperança. Que Cristo reine sobre nós, sobre as nossas famílias, cidades, estados, nações e sobre toda a humanidade. Ó clemente, ó amável, ó doce Virgem Maria, ouve as nossas súplicas e aceitai este brado de nossos corações. Nossa Senhora de Guadalupe, protetora dos nascituros, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.